Música Era uma vez um grande casal Música Ele viveu grandes aventuras Colecionou histórias incríveis para Vale 5 centavos Vender Vão, vão, saiam Mas você não tem dinheiro, você está falando a hora Agora que sua vida está em perigo Ele está pronto para entrar Na ação E acabar de vez Com as forças do mal Uma nova aventura com batalhas épicas Está prestes a começar Jack e Sean Encontros do Caçador de Sombras Com uma dublagem de Márcio Fox Música 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 Obrigado.